Olá gente, boa tarde, bom dia ou boa noite. Depende da hora que vocês estão me assistindo, né? Deixa eu dar uma arrumadinha bem aqui, parece que tá... se ele não cair. Pois é, estamos de volta aqui na sexta-feira, né? Todas as seis já estamos aqui. A nossa receitinha, né? Arrumada a nossa pele, final de semana. Pois é, e hoje nós vamos de argila, argila verde. Argila, pra quem não sabe, já até andei contando a história das argilas, né? Muito usada na antiguidade aí. As mulheres usam muito pra pele. Todo mundo, hoje tá sendo muito usado, hoje tá em alta, argila. Argila ou terapia, que tá sendo conhecida? O tratamento com argila, né? A argila ou terapia. Achei bonito o nome. E nós vamos usar argila verde. Que ela, como eu já falei algumas vezes, argila verde. A verde, porque cada uma das argilas tem a sua propriedade, tem a sua finalidade. Então, a argila verde, ela é mais apropriada pras pessoas que tem a pele oleosa e com acne. Que não é o meu caso, mas eu vou fazer, porque muita gente tem pele oleosa, aí tem pessoas que tem mancha de acne, espinha, essas coisas na pele. E ela é boa também pra manchas, atenuar linhas, marcas de expressão, essas coisas. Enfim, argila é muito boa pra muita coisa. Até pra medicamento, pra ferimentos. Que eu andei lendo, antigamente o pessoal usava muito. Não sei, até hoje parece que ainda tem alguns medicamentos, eles utilizam argila. E a nossa, ela é boa pra anteenvelhecimento e manchas. Essas manchinhas que vai aparecendo pelo sol, até pelo tempo mesmo. Com a idade, assim, a idade vai aparecendo tanta coisa, gente. Até as manchinhas vão aparecendo, vão aumentando. Quem já tem, é bom cuidar. Porque com o tempo, ela vai aumentando. E pra quem tem melasma, também ela ajuda muito a retirar, a diminuir. Então, a gente vai fazer hoje a nossa receitinha com argila. Argila verde. E, pra quem não é inscrito, se inscrevam. Deixem o joinha. E o nome do canal é Rosanira Leite. E aí, pedi que vocês se inscrevam. Tá dando uma passadinha, se inscrevam. Bem embaixo, assim, tem. Inscrever-se. É só clicar, se inscrever. Aí, deixa o joinha. Agradeço. E vamos, sem mais delongas, aos costumes, né? A nossa receitinha. Então, e hoje é só isso mesmo. É a argila verde. E água. A água limpinha. Você pode estar usando a água mineral, a água micelar, ou soro fisiológico. Porque a argila já tem muito, inclusive, ela tem ferro. Muitos minerais. Ela tem ferro, potássio. Já tem tudo que a pele precisa. Ela não precisa de outra mistura. Somente a argila. E a água que é pra gente dissolver e dar aquela pincelada no rosto, né? Então, vamos usar o pincel novamente. Então, como eu vou fazer só para o rosto, vou colocar aqui só uma colherzinha assim na nossa tigelinha de louça ou de vidro. Ok? E aí, a gente vai na tigelinha. Aí, põe um pouquinho de água. Só um pouquinho mesmo. Só para dar... Eu acho que eu coloquei água demais. E eu não quero colocar mais argila. Eu vou tirar um pouco dessa água, ver se dá certo. É, deu certo. Ó. E é só dar aquela mexidinha. Para ela ficar bem... Só o cremezinho mesmo. Aí, você mexe, mexe bastante, até ela ficar o creme, aquele cremezinho que a gente conhece, né? Já sabe como é que é. Mexe bem. Acho que eu tirei água demais. Então, mais só um pouquinho de água, porque ficou meio grossa. Agora, vou mexer. Ó. Só mexer. Ó. As nossas argilas, elas têm um processo para chegar até, até essa parte aqui. Elas vão, aqui, onde eu pesquisei, elas são encontradas aqui no Brasil. Um estado que elas, que elas são retiradas, é lá da Santa Catarina. Elas são enviadas para a Alemanha, para ser retirado aquelas minerais pesados, metais pesados, e retornam para o Brasil. Para ser industrializado e chegar até nós, assim. Só, só, só no ponto de ir para a nossa pele. E a gente, tira o óculos, né, gente? Sempre, como eu já falei, eu acho que vale repetir, é, quando você vai usar a máscara, você tem que, você prepare o rosto, você lave bem. É, faça uma esfoliação para preparar a pele para receber o produto, para ela ficar, para ela melhor absorver no rosto, né? E aí, você começa a pincelar, passar na sua pele. Você deixa essa máscara só 15 minutos, viu, gente? Essa máscara aqui, você deixa só 15 minutos na sua pele e retira. Não precisa ela ficar seca, muito seca na sua pele, não, porque... Se não, ao invés de fazer o benefício, vai o malefício, né? Porque ninguém quer a pele repuxada, a gente quer ela lisinha e seca, e não seca, né? Eu não vou deixar os 15 minutos, porque minha pele é seca. Mas, quem tem a pele oleosa, porque a máscara, a argila verde, é mais apropriada para quem tem pele oleosa e com acne. Aqui é só para demonstrar mesmo para vocês como é que é. Até que eu procurei uma pessoa que tinha uma pele oleosa para me fazer a demonstração, mas não encontrei ninguém. Ninguém que quisesse. Queria, mas a argila passar no rosto, mas não aparecia no vídeo. Então, eu vou terminar de passar aqui. Aí, espera os 15 minutos, aí eu retorno. Vou deixar só 10, gente. Já eu retorno para a gente finalizar. Volto já. Deixa o like, se inscreva, quem não é inscrito. E aí, vai esperando passar os 15 minutos. Só 15 minutos. Olá! Estamos de volta. A pele já lavada. Só com água, gente. Tirei só com água. Então, agora, eu vou usar o óleo de amêndoas. Amêndoas doce, viu? É esse que eu uso. Quem tem pele seca, depois da máscara de argila verde, é bom usar o óleo de amêndoas doce. Porque a pele seca tem um outro tipo de argila, é o que eu vou fazer na próxima receita. Eu vou usar a argila, que é para a pele seca, que é o meu caso. Essa aqui é para quem tem pele oleosa ou mista. Então, é isso. Quem não for inscrito, se inscrevam. Deixe o like. E até a próxima. Nosso vídeo hoje foi mais curtinho, né? Espero que tenham gostado. E até a próxima mesmo. Tenham todos um bom final de semana. E até lá. Próxima sexta. Obrigada. Tchau. Fique com Deus.